e é rapaziada rapaziada tirar um visor que uma dúvida não sei lá eu tinha mas aí depois que a mulher do quando é no tempo da ubi a mulher me praticamente me deu um esporro no telefone assim tem cliente chega lá o cliente sabe ele tem a opção de agora tem a opção de fixe ele pagar a ele tem a opção de dinheiro fixe e cartão lá na plataforma né aí ele pede na opção dinheiro tá aí chega no local galera ele vem a eu vou te falar no fixe temos que falar assim eu disse que na pergunta você aceita fixe porque o correto não é esse você receber em fixe ou qualquer outra forma ali eu tenho maquininha de cartão tá no meu cnpj registrado tem uma quininha no tempo da uber it poxa mulher eu falei ó eu recebi no cartão porque a mulher lá reportou teve um problema lá não sei lá e disse que pagou não pagou no cartão não falou você passou aí a obra falou para ela você botou o seu dinheiro não mas eu vou botar boi tinha maquininha mano a ubi me ligou a mulher na ubi lá falando o berit né na época fala só de hipótese nenhuma você pode passar a maquininha de cartão passar o carro do cliente ele tem que se apagar em cartão ele tem que pagar na plataforma aí eu falei não é cancela cancela o pijão bota lá que o usuário não pagou nada e descarta o produto e poxa mas é melhor fazer isso não é melhor eu passar a máquina eu perco a taxa na máquina lá a uber fica ganha o que o cliente ganhou tá com lanche a o estabelecimento recebe vocês aí pagam autoboy fica tudo certo não 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 pode é igual agora no pics poxa se você recebe no pics muita vez aqui eu recebo ontem mesmo recebi duas entrega três no pics mas assim não pode eu tô gravando isso aqui se a ube ver esses vídeo e descobriu a minha conta meu nome meu amigo se eles quiserem me banir na plataforma eles vão me banir é porque eles não esquenta ele não esquenta a cabeça de procurar em vídeo assim mas se eles quisessem fazer isso aí meu amigo ele é banir da plataforma muita gente excluir permanentemente já era meu quer trabalhar de novo novo é flash só na conta de outro e olha lá né aí é que eu falo se você quer receber no pics tá fica ciente não pode receber e você que é cliente aí que pede vocês estão ciente vocês quer pagar no pics paga na plataforma entendeu se vocês quiser pagar no cartão paga na plataforma e se vocês quiser pagar no dinheiro pelo amor de deus vocês tem que estar com o dinheiro para pagar porra o motoboy não tá na rua aqui passando frio fome para tomar calote não pô entende é porque a ube é o seguinte a ube fala ela está arrumando esse recado cliente nós não nem nós não nos responsabilizamos por qualquer problema que tiver com pics com pagamento de pix com pagamento de cartão clonagem de cartão entende eles não se responsabiliza isso aí eu até com o poder estilo dele da reta e se pega um entregador muquirana que tá clonando o cartão dos outros mano a ube não vai essa sim mesmo você vai ficar no prejuízo o cliente então para sua segurança é até melhor para sua segurança faça pagamento online é mais seguro pensa já quer pedir uma frente vou pedir no dinheiro não peça no dinheiro peça no pagamento online é bem mais seguro para você lá você vai poder pagar no crédito no débito no pics um vale em várias formas mas peça online evite problemas e até para a gente também é melhor eu acho melhor receber pedido online ó esse aqui é pagamento online é mais segurança cara se chega lá e força que fosse um dinheiro chegasse lá a pô se eu pensei que tinha dinheiro não tem o pics não tem nada de cartão é vai fazer o que você tem que pagar por e aí eu já vi caso aí que o motor boy que eu acompanho lá de fortaleza pode teve que botou como pago depois ele ficou lá para receber não sei se recebeu do cliente e informou para o que a que a situação a ube não pagou não meu amigo entendeu é complicado é que não pode pagar não pode você não pode receber no fixe e nem maquininha e nem passar a máquina passar o cartão do cliente a tua máquina eu tenho eu posso até fazer isso em último caso mas eu não vou gravar aqui eu gravo fixe se der algum bem eu eu já não gravo mais entendeu fica a dica aí galera fica esperto porque ó a ube para bloquear assim ó ó instalou o dedo ela bloqueia igual Thanos instalou o dedo sumiu todo mundo ela se instalou o dedo amanhã já tá bloqueado isso que aconteceu já era